A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Fui de viela, em viela, em viela, em viela, em viela, sois que um candeeiro estava tão infanteiro, pois sou batera-fato, só a luz do candeeiro estava onde o fado mudeu, pois toda pedra era fardo, à frente, no ar gindão, Um certo março a questão que qualquer homem assume. Pois confesso que eu guardei quando eu passei o convite do costume. Pois confesso que eu guardei quando por ela passei o convite do costume. E fez isso e não entendi. No seu rosto só vibra. Os ouvidos rosto. Os ouvidos rosto estrença. Os ouvidos rosto. Os ouvidos rosto. Os ouvidos rosto. Os ouvidos rosto. da mulher para livre da pena que me deixava e só me lembra uma pitada que me deixava penas da vida da mena que me deixava da mulher para